Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia Muito boa tarde para você ouvinte da Mãe Uassu, para você internauta, boa tarde. Estamos iniciando o Entrevistado do Dia, hoje conversando com a Celeste Fraga de Oliveira, professora, presidente da Fundação Mãe Uassu de Cultura, Fumacute. E vamos conhecer os objetivos da Fumacute, da Casa de Cultura, a partir de agora. Professora Celeste, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada, Moreira. Eu estou muito feliz por estar aqui, muito feliz pelo convite. Professora Celeste, a sua trajetória como educadora? Olha, eu até comecei a escrever já meu memorial. Eu até li outro dia e vi que tem muita coisa depois do que eu escrevi lá. Mas eu sou apaixonada com educação. Eu gosto demais de sala de aula. Eu escolhi fazer letras inspiradas na minha professora de português, dona Lilita, e meu sonho era fazer o mestrado. Eu só consegui fazer já no final da minha carreira, mas fiz. Fiquei mais três anos trabalhando, já tendo completado o tempo para aposentar, porque queria levar aquelas ideias novas que eu havia estudado lá no mestrado para as escolas aqui da minha cidade. Então, trabalhei com três escolas. Eu precisava trabalhar só com uma, aliás, com quatro, porque trabalhei com a escola onde eu estava também, que era o Cezé, o Mons. Ruzalê, o Salim Nassif e o Engenho da Serra. Foi uma experiência muito gratificante, muito boa. E eu fiz o mestrado na área de leitura, que é a minha grande questão. A busca do leitor proficiente, aliás, a lei que ainda está em vigência, diz que a finalidade da escola é formar o leitor. E isso é uma coisa que a gente sabe que está ficando muito a desejar. Parece que a escola consegue fazer uma paródia da leitura, ela consegue fazer o aluno sair da escola sem gostar de ler, infelizmente. Às vezes, a gente encontra algum professor que se dedica mais e que incentiva os alunos, e isso é muito bom. Mas, via de regra, os alunos não gostam de ler, falam que não gostam de português, porque não sabem, que sabem falar bem o português, que se comunicam bem no português, entendem que português é gramática. Professora Celeste, a leitura exerce uma grande importância na vida da pessoa. E o bom leitor não tem idade, não é? Não. O bom leitor, ele se faz desde criança. É aquela pessoa que está sempre indagando, que está sempre desconfiando, está sempre buscando, está sempre interpretando. E, afinal, Moreira, a leitura do texto é precedida pela leitura do mundo. Quem sabe ler o mundo, sabe interpretar o mundo, interpreta sempre, presta atenção, observa e é bom leitor, vai cada vez enriquecendo mais o seu repertório. Porque, quem sabe ler o mundo, vai saber interpretar bem o texto. Porque, o que está no papel, o texto, a palavra escrita, nada mais é do que a representação do real. Vamos falar um pouquinho da Fundação Manhã de Cultura, a partir de agora, instituição da qual você é presidente, a Fumacute, conhecida, não é? Vamos conhecer essa história, quando foi instituída, as primeiras pessoas que estiveram à frente. Olha, talvez muitas pessoas tenham sonhado com a Casa de Cultura Imbaçu, mas quem realmente colocou esse sonho para acontecer foi a professora Ilza Camposade. Ela começou a trabalhar a Casa de Cultura ali, onde hoje é o serviço eleitoral, me parece. E ali havia uma biblioteca municipal, ela dava muito apoio às crianças que iam lá, e adolescentes também, jovens, que iam pesquisar. Ela gostava de ajudar. E aconteceu que eu trabalhava na Superintendência Regional de Ensino nessa época, e ela pediu à professora Vera Sustich, que então era diretora, para me liberar sempre que ela precisasse de alguma ajuda, e eu estava sempre disponível para a hora que ela precisava. Mas isso foi na década de 1980. A Casa de Cultura foi instituída no dia 11 de novembro de 1981. Ela tem, portanto, 42 anos. Vai fazer este ano 42 anos. Fez 41 ano passado. Ela começou como Casa de Cultura, mas, por orientação do doutor Mário Parcini, ela foi transformada em fundação. A gente sabe que essa questão da fundação tem à frente um guardião, que é o doutor Luís Amorim, que está tentando regularizar a situação da casa. Ele tomou a si essa incumbência e se desdobra muito para alcançar isso. Hoje ele é auxiliado pela advogada doutora Maria Inês Bragança, e parece que já estamos finalizando essa regularização. E como a Fundação Maior Sonho de Cultura, a Fumacute, está organizada? Tem uma diretoria? Sim, nós temos uma diretoria, que tem o presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. Nós temos também o Conselho Fiscal, que é responsável por fiscalizar as contas. E temos o Conselho Curador, que é a função principal do Conselho Curador, dentre as muitas, é aprovar o planejamento da Casa de Cultura. Eu prefiro falar Casa de Cultura, porque é mais do conhecimento popular, mas a gente não pode esquecer que é uma fundação, é a Fumacute, Fundação Maior Sonho de Cultura. E quais os objetivos da Fundação Maior Sonho de Cultura? Olha, a Fundação Maior Sonho de Cultura, ela... A dona Elisa gostava sempre de dizer assim, pesquisar no passado, registrar no presente, para encaminhar o futuro. E ela realmente tem muita pesquisa, tem muito resultado de pesquisa. Inclusive, havia lá 13 pastas que foram escritas por alunos do curso de magistério no ano do centenário de Manhoaçu, porque a Casa de Cultura lançou um concurso para se escrever a história de Manhoaçu. O Colégio Tiradentes quis escrever a história. E eu era professora de português na época do curso de magistério, combinei com as minhas alunas do terceiro ano de magistério, que o nosso ano de trabalho naquele ano seria a pesquisa, principalmente a pesquisa. E elas se desdobraram. Fizeram pesquisa em todas as áreas da história de Manhoaçu, na literatura, na agricultura, na educação, na política, nas artes. E cada equipe ficou responsável por um assunto desse. E elas, então, conseguiram formar 13 pastas com muitas fotos, muito depoimento, muita história, raiz mesmo de Manhoaçu. Foram ouro preto, pesquisaram lá. Se desdobraram muito. Mas, infelizmente, nós estamos à procura de sete dessas pastas, porque a dona Ilsa trazia isso debaixo de sete chaves. Mas aconteceu, não sei como, que as sete delas estão desviadas, mas nós esperamos encontrá-las um dia. Professora Celeste, a identificação para o prédio, casa de cultura ou palácio da cultura? Olha, Moreira, eu prefiro casa de cultura, porque eu acho que é mais do domínio popular, eu acho mais simples, eu gosto de coisas mais simples. Bom, se a pessoa quiser falar palácio da cultura, tudo bem, mas, para mim, é casa de cultura. E a casa de cultura está localizada na região da Baixada, Praça Carlos Alberto de Souza, Avenida Salim Nassif, estabelecida em um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Isso mostra a sua importância para a comunidade. Sim, é uma casa que encanta os visitantes que aqui vêm. E a Silvânia, que trabalha lá na Casa de Cultura, uma professora cedida da rede municipal, cedida para trabalhar lá conosco, e ela gosta muito, se identifica muito com a casa, recebe a todos com muito carinho, com muita atenção, e leva a pessoa para conhecer a casa. As pessoas que vêm de fora ficam encantadas, mas a gente sente que está precisando acontecer isso mais com as pessoas de Manhoaçu, precisam ir mais a casa, visitar mais, procurar conhecer a história, indagar. Nós estamos em uma fase ainda de organização dos arquivos, mas já há muita coisa interessante para se ver lá. Sobre a Casa de Cultura, um local que conta e apresenta a história de Manhoaçu através de vários registros. Sim, nós temos registros em fotos, em escritos, em livros. Temos uma biblioteca que está também em fase de organização, mas que também brevemente estará à disposição do público. Temos muito a oferecer às pessoas de Manhoaçu que se interessam pela cidade, que gostam de cultura, e aqueles que quiserem colaborar também. Nós esperamos que essas pessoas nos visitem sempre. Dos fatos que estão registrados e fazem parte do acervo da Casa de Cultura, existem alguns que você gostaria de citar? Olha, todos são muito importantes. Outro dia nós tivemos o prazer de atender a família do Soltamir Moreira Garcia, que estava em busca de fotos, de fatos que lembravam a gestão dele. E nós pudemos fornecer os dados para a filha dele, para a professora Eliana Garcia. Então, assim, nós temos... Tudo é muito interessante, tudo. Nós temos também exposições lá, constantemente. Nós agora estamos com a exposição dos poemas do professor Adair. São poemas muito bonitos. Daqui a pouco vão entrar os poemas do Ranieri. E todos aqueles que quiserem, da Natália também, a Natália também já está cadastrada para expor lá. Então, todos aqueles que desejarem fazer uma exposição, sejam artistas, plásticos ou da palavra, podem nos procurar que nós ficaremos muito satisfeitos. Sintonia da Tati com Moreira Lopes. Hoje, no entrevistado do dia, estamos conversando com a professora Celeste Fraga de Oliveira, presidente da Fundação Humanos de Cultura, Fumacute. Estamos conhecendo os objetivos da Fumacute e da Casa de Cultura. Professora Celeste, pelo que você passou, ali é um local aberto ao público, a Casa de Cultura. Sim, a Silvana está lá justamente por isso. A Casa fica aberta e nós podemos receber visitantes lá interessados em pesquisas de sete e meia da manhã até as três da tarde toda, de segunda a sexta-feira. E estamos na expectativa de receber você lá sempre que for possível. E aí, essa visitação também sempre chama mais atenção das escolas, né? Ah, sim. Nós temos recebido visitas de turmas de algumas escolas, mas, infelizmente, há escolas que ainda não nos deram o prazer dessa visita. Eu, então, nessa oportunidade, quero pedir aos diretores, coordenadores de escolas estaduais, municipais e particulares que se esforcem, que liguem lá na Casa de Cultura, se cadastrem com a Silvana, marcando o dia da visita, para ela dar uma assistência à altura dos alunos. Eles sempre que vão gostam muito. E é interessante que os alunos sempre descobrem fotos de algum parente lá e ficam muito felizes. Que ótimo. Agora, por falar em cadastrar também, o período aí das inscrições abertas para os artistas, né? Ah, sim. Sim, nós estamos cadastrando todos os artistas de maior sorte. A Silvana está fazendo esse cadastramento. Ela colhe os dados e pede duas fotografias, três por quatro, porque nós queremos ter a foto do artista lá na nossa casa. E também queremos conhecer o trabalho para a exposição. Alguns já até realizaram a exposição de pintura, de desenho. Uma diversificação, então, em termos dos artistas, né? Sim, podem ser também artesãos, né? É muito... Porque a Casa de Cultura, ela vai atender a cultura na sua expressão plena, né? A cultura de modo geral. Então, todas as áreas de produção humana interessam à Casa de Cultura. E na sua organização, a Academia Mãe Alcente de Letras está vinculada à Fundação Mãe Alcente de Cultura. Sim, está, sim, Moreira. Porque a Casa de Cultura sentiu necessidade de trabalhar mais especificamente com a preservação da língua portuguesa. E isso é feito através da Academia Mãe Alcente de Letras. A Academia tem como finalidade, principalmente, a preservação da língua portuguesa. Tanto que a Academia Brasileira de Letras é que é responsável por lançar os dicionários da nossa língua portuguesa. Então, a Academia tem uma responsabilidade muito grande com a palavra escrita, né? E nós... A dona Ilsa sempre ficou pensando. Nós precisamos ter uma Academia de Letras. Porque a Academia é uma organização mais restrita. Porque são 40 cadeiras, né? 40 patronos e cada um tem assento numa dessas cadeiras, faz o elogio do patrono e colabora no que ele pode e deve colaborar sempre lá com a Casa de Cultura. E é interessante que todos os acadêmicos, pelo estatuto, são automaticamente vinculados à Casa de Cultura. Perfeito. A Academia Mãe Alcente de Letras exerce, então, esse papel fundamental para o engradecimento cultural da história de Mãe Alcente de Letras. Sim, sim, com certeza. E quem quiser conhecer os trabalhos desenvolvidos pela Fundação Mãe Alcente de Cultura, Fumacute, qual o procedimento e essa oportunidade, igual você disse, é uma casa aberta para a comunidade? Sim, é simplesmente passando por lá e ficando atenta à nossa programação. Porque nós temos semana de arte, na próxima semana nós temos uma semana de arte diversificada, com música, com declamações ou recitações de poemas, com teatrinho infantil. Então, nós convidamos a todos para estarem atentos à nossa programação e nos visitarem sempre. E o mais interessante é ver que é um local em que está preservado ali o patrimônio também, não é? Sim, muito. Além de ser uma bela casa, como todos dizem, principalmente os moradores de outras cidades, que aqui vêm, é um espaço em que se respira cultura mesmo. Professora Celeste, queremos agradecer a participação e desejando uma boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde àqueles que nos assistem. Muito bom falar com o Moreira aqui, que é também acadêmico, está honrando lá a nossa academia. E muito bom falar com vocês através da Rádio Mãe O Açú e através da mídia. Muito obrigada. E assim, hoje no entrevistado do dia, nós conversamos com a Celeste Fraga de Oliveira, a professora, presidente da Fundação Mãe O Açú de Cultura, Fumacote, conhecendo os objetivos da Fumacote e da Casa de Cultura. Para você, ouvinte da Mãe O Açú, muito boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da tarde e o entrevistado do dia.